O Mabrucan foi simplesmente o camelo mais incrível, mais caro e o maior que já tivemos. Ele foi o primeiro camelo a tirar nota 10 de 10 pontos de beleza. Isso nunca aconteceu antes. E ele era do tamanho de um dinossauro. Quando eu ficava do lado dele para tirar sangue, parecia que eu estava do lado de um tiranossauro. Ele era magnífico, mas também era muito perigoso, porque ele era muito grande e forte. Ele tinha dentes do tamanho de um leão. E ele era mal-humorado. Ele era um pesadelo logístico por causa do tamanho, por causa do valor. Ele valia 5 milhões de dólares quando nasceu. Uma das outras famílias governantes de outro país ofereceu mais de 20 milhões de dólares pelo camelo. E Vossa Alteza recusou. Ele não está à venda. Tentamos procriá-lo, mas era uma dor de cabeça. Levávamos as camelas mais bonitas até ele, mas ele não gostava de nenhuma. Ele gostava dos purificadores. As que não tinham essa aparência não serviam para nada. Um dia eu estava com amigos em Roma e fomos a um restaurante. Daí recebi uma ligação. O cara disse que o Mabrucan tinha morrido. Eu fiquei sentado em silêncio absoluto. E então eu levantei e disse, corte os testículos dele. Pegue um pouco de pele e coloque na geladeira. Não coma. Eu vou voltar essa noite. E esquecemos disso por 10 anos. E aí E aí E aí E aí